FB FB Farias Brito Você pode, você passa Boa noite, vestibulanos Boa noite, ouvintes E boa noite, um grande abraço Para toda a galera aí Que faz parte da web Nos assistindo ao vivo, né? Através do nosso site E através também do Youtube Se você não assiste ao vivo Você pode depois assistir Gravado no Youtube Que é exatamente www.youtube.alesbarra.fariasbrito Tá bom? Então você pode assistir ao vivo Ou então após o programa Assistir gravado Hoje nós temos a participação De dois grandes professores Professor Marcelo Henrique Que vai representar a cadeira de Biologia Do Colégio Farias Brito E professor Ronaldo Paiva Representando a cadeira de Química E aproveitando aqui a cadeira de Química A gente começa com a pergunta da noite Que é a seguinte A água é composta por quais elementos químicos? Repetindo A água é composta por quais elementos químicos? Se você quiser participar E no final concorrer a Brindes FB Você manda pra gente um WhatsApp Que é exatamente O 997073587 Repetindo 997073587 O nosso boa noite inicial Vai para o professor Marcelo Henrique Que traz suas considerações As suas análises As suas análises Com relação do que ele acha Do que vai ser Este vestibular da Universidade Estadual Que está aí em cima, né? Nós temos aí A Universidade Estadual E também para outras universidades Professor Marcelo Henrique Muito boa noite Boa noite, vestibulando Boa noite, internauta O vestibulado dia 14 de julho A primeira fase Minto 14 de junho A primeira fase Da Universidade Estadual de Ceará É uma prova que ela Tem questões Tanto quanto triviais Mas também tem questões De nível médio para difícil É uma prova que ela procura abordar Alguns temas envolvendo A zoologia Alguns temas envolvendo doenças Às vezes ele quer dar uma variada Trabalha um pouco Na genética clássica Até porque essa prova Ela vai ensinar os alunos Das diferentes áreas Para que seja A específica Envolvendo a biologia Química, física Ou então As específicas Que envolva A parte de história Geografia Português Matemática Hoje vamos dar dicas Quentíssimas Acerca sobre esses assuntos Eu, o professor Marcelo Henrique Juntamente com o meu amigo O professor Ronaldo Paiva E também fazendo um bate-bola Aqui com o nosso amigo O professor Paulo Lemos Boa noite E vamos que vamos Marcelo A Universidade Estadual Ela tem o seu vestibular Assim com características próprias Ou ela se assemelha um pouco Ao ENEM Com relação A sua área A área de biologia Bom É Quem tem percebido Nos últimos vestibulares É que A UES Ela está procurando Ter a sua própria identidade Ela Quer trabalhar As questões Um tanto quanto Contextualizada Trabalhando nos temas Que interessam Interessa Ao nosso estado Até porque É É um órgão Do governo do estado Será que é queira que não queira Mas também Ela Não vai deixar O seu Deixar perder o foco Da questão Contextualizada Na verdade Quando a gente fala Questão de vestibular É Mais um modo de seleção Porque A abordagem Ela pode ser muito bem Contextualizada Pode ser muito bem Ser A Transdisciplinar Por exemplo O tema água É um tema que Você trabalha Na biologia Na química Na geografia Na história Na física Na matemática Na redação Onde você possa imaginar A água Sem fazer nenhum tipo De trocadilho Ela flui Em todas as matérias Essa aqui é a grande verdade Então O que acontece Acontece que Ele não vai deixar De 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 Exatamente Agora é claro O vestibular da OS Ela procura manter Um quê De questão Conteudista Até porque Ela está trabalhando Num processo Seleção público E uma universidade Ela se propõe Ter as melhores Cabeças pensantes Dentro do seu Camping Então está aí O bom ano de inicial Do professor Marcelo Henrique Nós também contamos Hoje com a participação Do professor Valor Bahia Que vai representar A cadeira de química Do Colégio Farias Brito E aproveitava Essa âncora Passaria para você Ronaldo Dentro da química Também existe Algumas características Próprias Na universidade Estadual Com certeza Paulinho Boa noite a todos Boa noite professor Marcelo A toda a equipe técnica Aqui do Farias Brito Aos nossos grandes alunos Que sempre estão ligados Antenados aí Ouvindo Assistindo A todas as nossas aulas Participando De todos os projetos Que o Farias Brito Está envolvido Inclusive muitos alunos Estão nos procurando Em relação Ao nosso curso de férias Que vai Transcorrer aí Nosso amigo Que já está bombando Graças a Deus O Paulo Lemos Vai depois dar detalhes disso É uma satisfação Muito grande estar aqui Representando a cadeira de química E trazendo aqui As informações Mais importantes Para a sua aprovação No vestibular da UES A UES na química Com certeza Ela tem Ela é uma prova diferenciada Paulinho Ela é uma prova Que trabalha muito bem Todos os conteúdos Agora é uma prova Que exige realmente Do aluno Que ele tenha O conhecimento De determinados Aspectos da química Não é uma prova Apenas contextualizada Ela também tem Esse aspecto contextualizado Mas é uma prova Que exige Conteúdo do aluno O aluno tem que ter Base em cálculos tequiométricos Tem que ter base Na parte de análise dimensional Tem que ter base Na parte de laboratório Na parte experimental Também né Relacionadas Às vidrarias Aos equipamentos Que a gente vai Hoje tocar nesse assunto É uma prova Prova a meu ver Uma prova Diferenciada Certo Estudar para o vestibular Da UES É estudar para um Vestibular específico A UES Ela sempre trouxe Tradicionalmente Ela sempre traz Esse diferencial De trabalhar conteúdos É tanto que na sala de aula A gente explora muito bem Isso A gente dá sempre Essas informações Para os alunos De que por exemplo Na química O aluno tem que ter Aquela base Que a gente oferece Dentro das salas de aulas Para que ele chegue No vestibular Com mais segurança E hoje obviamente A gente vai apenas Dar aquele retoque final Trazer aquelas dicas De última hora Para poder Esse aluno Nosso aluno Só simplesmente Se sair bem melhor Nesse nosso vestibular Que é o vestibular Agora do dia 14 Mas eu acredito Que é uma prova diferenciada Um aluno sempre Percebe isso Então está aí As participações iniciais Do professor Ronaldo Paiva E do professor Marcelo Henrique É por essa razão Que o Farias Brito Dá um show de aprovações Não é à toa Que o Farias Brito É a primeiro lugar Na UES Não é à toa Que o Farias Brito É a primeiro lugar No IME No ITA E no ENEM Farias Brito É a escola de referência Nacional Por quê? Pela qualidade Desses dois grandes mestres E outros que compõem Toda a equipe Farias Brito Farias Brito A escola que é um show E a gente volta para a pergunta No programa de hoje Exatamente Nessa quinta-feira 11 de junho de 2015 Iniciamos o melhor programa da web Farias Brito Vestibular no ar Bom, e a gente volta para a pergunta da noite Que é a seguinte A água é composta por quais elementos químicos? Se você quiser participar E no final concorrer a Brinds FB Você manda para a gente um WhatsApp Que é exatamente o 997073587 Tá bom? Iniciemos o programa Só lembrando pessoal Para o pessoal que está nos enviando o WhatsApp Não esquecer de colocar o seu nome inicialmente Tá bom? Então o pedido que eu faço Que facilita aqui a leitura Dos nomes das pessoas Que vão participar E no final concorrer a esses brinds O professor Marcelo Henrique Começa o programa de hoje Resolvendo a questão de número 1 Marcelo Vou falar até um dia da noite Vou falar de água Bom A água é uma substância De grande importância Para os seres vivos Cerca de 3 quartos da superfície terrestre São cobertos por água Ela representa cerca de 75% Das substâncias que compõem o corpo E os seres vivos A perda de 20% de água corpórea Desidratação Pode levar à morte E uma perda de apenas 10% Já causa problemas graves A água também funciona Com o moderador de temperatura E é indispensável ao metabolismo celular Assinale a alternativa Que se refere corretamente A uma propriedade da água E tem A A água pura É aquela constituída de sais minerais Como o sódio, o zinco e o magnésio Falso Na verdade a água pura É a água que só tem o elemento si Ela é chamada água destilada Talvez aí Haja uma confusão No conceito de água pura Com a água potável A água potável é aquela Que tem a quantidade mínima De minerais E que ela vem a ter O seu papel biológico Nos sistemas físicos e químicos No corpo humano A água Tita potável Ela tem Uma concentração salina De 0,9% Que é exatamente A concentração fisiológica Dos nossos fluidos Então o termo Dizer água pura No sentido estrito da palavra Seria quem? Apenas a água Sem os eletrólitos Sem os minerais Então esse item está falso E tem B A capilaridade da água Impede que as plantas Transportem até as folhas Os líquidos que retiram do solo Falso Na verdade a capilaridade Ela vai ser um dos princípios Que vai promover o deslocamento Ascendente Da seiva bruta Nas plantas O que é a capilaridade? A capilaridade seria uma resultante Da coesão Entre as moléculas de água E a adesão da água Com a parede Do vaso colutor No caso do chilema Então a soma Dessa capilaridade Da adesão Mais a coesão Irá tornar O que nós chamamos De capilaridade E a capilaridade Lembrando Reforçando bem Claro isso aí Ela vai ser fundamental Para o deslocamento Ascendente Da seiva bruta Ok? Então esse item B Está falso Porque está falando Exatamente o contrário Ao dizer que capilaridade Ela está atrapalhando O processo de deslocamento De água Do solo Para as folhas Item C Em clima seco A evaporação da água É menos rápida Nós sabemos Se está falso Por quê? Em clima seco Pelo contrário A evaporação da água Torna-se mais rápida Até porque Curiosamente Quando a água Ela está no ambiente Ela acaba Tornando-se O soluto E a atmosfera O solvente Então você vai ter Uma rápida difusão Dessas moléculas Que vai caracterizar Esse processo De evaporação Ao falar Que o clima seco Vai tornar A evaporação Menos rápida Está completamente falso Na verdade O ambiente Saturado Com o vapor D'água É que vai tornar Essa evaporação Menos rápida Ou até mesmo Não vai ocorrer Isso acontece Por exemplo Nos sistemas biológicos Das plantas Quando você tem Um chamado Fenômeno Da agutação A agutação Então a acudação É o processo De liberação De água No estado líquido O que acontece isso? Isso vai acontecer Primeiramente Em plantas De pequeno porte À noite E quando o ar Encontra-se Saturado De vapor d'água Por quê? Em plantas de pequeno porte Porque você vai ter influência Da pressão atmosférica Que vai exercer Uma coluna ascendente Da água Dentro dos vasos Condutores Do chilema O ambiente Saturado Com o vapor d'água Porque você não consegue Mais liberar O vapor d'água Para o meio E à noite Porque a água Não vai ser consumida Pelo processo Fotossintético Então dessa forma Como a raiz Não para de absorver Água Porque é um processo De transporte ativo Depois de pressão Osmótica Aquele excesso Vai começar A aumentar O seu volume Dentro do chilema E a resultante É o quê? Que é esse excesso Ele acaba brotando Pela borda das folhas Através de elementos De hidatódeos Que inclusive Os alunos até Confundem Essa gotação Com a questão Da formação Das gotas do orvalho Nós sabemos muito bem Que a gota do orvalho É um processo De condensação Da água Em superfície Que apresenta Um baixo calor específico Isso aí na verdade É o quê? É a seiva bruta Em excesso Que vai estar saindo Pelo poro Da borda da folha Que é chamado De quedi hidatódeo O item D A passagem da água Do estado sólido Para o estado líquido Denomina-se evaporação Bom, até os meus colegas Aqui da física e da química Vão falar isso aqui Claramente Isso aí não está falso A passagem da água Do estado sólido Para o estado líquido Chama-se o quê? Chama-se fusão Tanto é que tem até O famoso calor latente Que é o calor de fusão Isso aí que o meu amigo Paulo Lemos me ensinou Quando eu era aluno dele No terceiro ano Eu nunca mais esqueci disso Ok? E o item E O mosquito pousa Sobre a superfície líquida Da água De um rio Porque suas moléculas São fortemente coesas Isso nós chamamos De tensão superficial Da água Que a qual irá gerar Uma certa resiliência Do mosquito Sobre essa malha de água Que fica sobre ela Tanto é que tem até Um réptil muito curioso Chamado lagarto Jesus Que ele faz o uso Desse processo Para poder caminhar Sobre a água Ele usa a sua cauda Como uma espécie de um leme E as suas patas Para o quê? Para poder caminhar Sobre a água Aproveitando esse mecanismo De quem? Da tensão superficial Da água Portanto O item correto É o item E Então tá aí Professor Marcelo Henrique A primeira questão Cuja resposta A letra é E lembrando pessoal Se você Quer fazer Nas férias Um curso Para levar você A aprovação Mesmo que você Não seja Aluno FB Venha fazer Esse curso de férias Aqui no Farias Brito Por quê? Porque você vai contar Com a melhor equipe De professores Porque você vai contar Com a equipe De aparato Para levar para vocês As melhores situações As melhores questões E as melhores dicas Para o Enem Tá certo? Então nós temos Toda uma equipe Preparada Para fazer de você Um grande vencedor Então pessoal Não esqueçam Escreva a história Da sua aprovação Deixe a concorrência Com o tema Com o tema Minhas Férias Curso de férias Para o Enem Período 1º a 15 de junho De 2015 Turmas Manhã e tarde Cargo horário 30 horas Por disciplina Por área de conhecimento Se você quer informações Você liga 3486 9045 Sede Aldeota 3464 77 35 Sede Central 30 64 28 50 Sede Seis Bocas E 3677 8000 Sede Sobral E você ganha Dois lindos brindes Que aparecem aí na tela Para vocês Na verdade Uma mochila Para você levar Todo o material didático E uma bela camisa Com a logomarca da Vitória Farias Brito Tá bom? Tá bom pessoal? E a gente dá prosseguimento O programa de hoje Um programa de biologia Que o professor Marcelo Henrique Comentou para você A primeira questão De forma brilhante De forma muito acessível Se você Não compreendeu Essa questão Na certa Na verdade Isso não existe Porque a explicação Foi perfeita E a gente dá continuidade Agora com o professor Ronaldo Paiva Que comenta a questão 5 5 Ronaldo Por falar em acessão É Você ter acesso A algumas informações Inclusive Ter um acesso aí A uma lagosta Que você prometeu Que não chegou ainda Lá do Icapuí Nós estávamos esperando Você que é o rei da lagosta Nós estávamos esperando Terminar o defeso O defeso acabou agora Dia 1º de junho Então A partir de agora Nós estamos à disposição De todos Para fazer uma lagostada Na verdade Fazem 2 anos Que o teu experiência De defesa acabar Olha Ele não come a lagosta Mas eu vou trazer a lagosta Para ele agora Cumprir a minha palavra Aliás Como falou agora em público Alguns que eu prometi também Vão me cobrar Amanhã Agora Eu tenho que cumprir Aja Marambaia Aja Marambaia Aja Marambaia Antes de comentar A quinta questão Só fazendo um complemento Aqui ao nosso amigo Marcelo Henrique Que fez uma explanação Muito bela Sobre a questão Trazendo as informações Biológicas Eu queria também Trazer aqui uma informação Aproveitando o tema É que existe um líquido Que não tem capilaridade Que é exatamente Que ele falou Em capilaridade da água Que é o mercúrio O mercúrio A capilaridade dele É zero Em relação Aos componentes Que a gente conhece Como por exemplo Uma estrutura de vidro Exatamente porque A força coesiva Do mercúrio É muito forte Já que o mercúrio É o único metal líquido Nas condições ambientes Isso Então o que é que acontece Como ele é líquido As forças Que atuam dentro dele Não é força Não é uma força intermolecular É uma ligação química Propriamente dito Que é uma ligação metálica Como ela é mais forte Que qualquer força intermolecular Não há nenhuma força De adesão Que supere A força de coesão Que o mercúrio tem É tanto que se você Botar uma gota de mercúrio Sobre a superfície De um líquido De um sólido De um vidro Por exemplo A gotinha fica Perfeitamente esférica Se você botar água Ela achata Porque ela tem adesão O mercúrio ele não tem Então a ausência De adesão do mercúrio Implica a molhadura zero Ele não molha E implica capilaridade zero Então é interessante O mercúrio Que é um líquido Ele sobe por exemplo No termômetro Pela dilatação Não pela capilaridade Um outro aspecto Que o nosso amigo Marcelo Também falou É em relação A evaporação da água Que é um processo endotérmico Então os processos endotérmicos Eles são favorecidos Pelo aquecimento Então no caso O clima seco Favorece o processo De evaporação Pelos planos de governo Várias caixas d'água Na verdade São cisternas Foram colocadas no interior E elas captam água A água pura A água pura é muito difícil Você encontrar Ela é potável Ela é potável Depois que ela passa Por esse processo De queda Na telha Da telha E armazenamento Sedimentação E também Inclusive Para evitar Alguns riscos biológicos Você pode fazer O uso do hipocorete de sódio Exatamente Você faz Exatamente Para evitar Desenvolvimento De alguns micro-organismos Existe Você pode também Adicionar alguns sais Fazer uma análise Da água Mas é mais complicado Isso aí É uma correção É uma correçãozinha Da acidez Uma correçãozinha Da salinidade Que pode ser feita depois Mas aí Queria ter uma assistência Por parte do governo E tal O que é muito difícil Pelo fato Da quantidade É É muito difícil Mas de qualquer forma É uma água Que dá para consumo Que dá para ser consumida Sem problemas Mas voltando A nossa questão Marcela A quinta questão Ela traz Um tema Que é um tema Muito cotado Para a prova da UES Todo vestibular da UES Quando não cai na primeira fase Cai na segunda fase Isso é praxe É típica da UES A UES É comum Colocar essa situação Que são as vidrarias E os equipamentos laboratórios A gente que está na sala de aula Em contato direto Com o nosso aluno Olhando no olho Do nosso aluno A gente diz Essas informações Que nós estamos falando agora Aqui nós estamos repetindo Para que vocês aprendam ainda mais Porque tudo isso É falado em sala de aula Nós temos esse compromisso Com os alunos Então A quinta questão Diz o seguinte No primeiro dia de aula O professor de química De uma fase Então todos esses equipamentos Já são mais caros Já são mais caros Então você tem um custo maior Para separar a mistura homogênea Mas a rigor Toda mistura pode ser separada Independente de ser homogênea Ou heterogênea Porque os componentes Na mistura Guardam as suas identidades Então eu uso isso Para separá-los Ok Muito bem Ele quer separar a mistura E heterogênea qualquer Quais equipamentos Citados aí nos itens Poderiam ser usados Por exemplo O item A Cito o kitassato O kitassato é um instrumento De vidro Que tem uma saídinha lateral É semelhante ao Erlenmeyer Que é outro equipamento de vidro Só que o diferencial São as paredes Que o kitassato É uma parede mais espessa E a saídinha lateral Para que serve Esse tal de kitassato O nome é um pouco estranho Mas ele tem a função De auxiliar De realizar A filtração a vácuo Quando você deseja Acelerar uma filtração Você usa uma filtração a vácuo Assim quando você deseja Acelerar uma sedimentação Você usa uma centrifugação Então são dois processos Vamos dizer assim Mecânicos Não são físicos Porque não envolvem Mudança de estado Então são chamados De processos mecânicos O kitassato é usado Para fazer filtração a vácuo O funil de vidro É um funil usado Para separar E essa saídinha lateral? Ela está conectada A uma bomba de vácuo Exato também Uma bomba para tirar Uma bomba para fazer a sucção Isso Aí você diminui A pressão interna A pressão externa É maior que a interna Então pressiona E faz a filtração Se realizar instantaneamente O funil de vidro É um outro equipamento Usado na filtração Filtração simples Que é uma filtração Que separa sólido de líquido Uma filtração a vácuo também Só que ela é mais rápida Nós temos um balão De decantação Que é usado Para separar líquidos Inicíveis Por exemplo Água e óleo Água e azeite Sistemas bifásicos Com diferença de densidade Você usa o funilzinho Que é um funil Que tem uma saídinha lateral Também Só que é uma torneirinha Embaixo Onde você abre Essa torneirinha E cai o líquido Mais denso Aí quando a interface Que a superfície Separa-se entre dois líquidos Chega na torneirinha Você fecha a torneirinha Então o líquido Menos denso Ficou dentro do balão E o mais denso Passou E nós temos O papel de filtro Que é um Digamos assim Um acessório Que é usado no funil Para reter As partículas maiores Da filtração Ora O item A Traz equipamentos Usados para separar Misturas heterogêneas Que é exatamente A nossa resposta O item B Fala Do Erlemaia Fala da placa de Petri Fala do condensador A placa de Petri É meio de cultura Utilizado para desenvolver Meio de cultura Não tem nenhuma relação Com o método de separação O condensador Ele é usado Para separar Mistura homogênea Quer dizer Participa do mecanismo De separação homogênea Que é a destilação Então não tem nada a ver Com o que ele quer O item C Fala do condensador Novamente Do bico de Banssen O condensador E o bico de Banssen São usados Na destilação Que é usada Para separar Misturas homogêneas E não heterogêneas O item D Fala Da pipeta A pipeta Não tem nada a ver Com separação A pipeta É só um instrumento Cilíndrico De vidro Que é usado Para transferir líquidos De um recipiente Para outro Que pode ser graduada Quando o volume É exatamente Variado Ou seja Você tem várias escalas De volume Vários valores E tem a pipeta Volumétrica Que tem um volume definido Enfim Apenas o item A Paulinho e Marcelo Traz equipamentos Usados para separar Mistura homogênea Que é o nosso A nossa resposta Então está aí Professor Ronaldo Paiva Comentou a questão 5 Cuja resposta é letra A E aqui vários alunos Mandando para a gente O WhatsApp Como por exemplo O Alisson Pablo Da turma USP Unicamp Que diz o seguinte Paulinho Gostaria de agradecer Ao Marcelo E ao grande Mestre Ronaldo Paiva Pela excelente aula Que está sendo Trabalhada Parabéns Pela escolha das questões E pelos comentários Objetivos e ricos Temos também aqui Digo para o Ronaldo Que eu também quero Essa lagosta Que está falando É a Mariana Carvalho Do terceiro aldeota Está certo? Aja lagosta Aja lagosta E vários alunos Mandam um WhatsApp Para a gente Como o Bruno Aquino Grande abraço A Natália Matos O Matheus Rocha Do M3C Do Seis Bocas E vários alunos Vão enviando para a gente O WhatsApp Então vai um grande beijo Não só para a turma Do Seis Bocas Mas como a turma Também do Aldeota Do Central Inclusive para o pessoal Bom lá de Sobral Que estarei logo logo Aí com vocês amanhã Tá bom? Então pessoal A gente volta Para a pergunta da noite Que é a seguinte A água é composta Por quais elementos químicos? Para participar Você manda para a gente Um WhatsApp 99707 3587 Tá bom? E se você Mandar para a gente Esse WhatsApp No final você concorre A Brindes FB Professor Marcelo Henrique Vai comentar agora A questão 2 Professor Vamos lá Uma questão que envolve A parte de Microorganismos A chamada Maré Vermelha É um fenômeno Resultante Da reprodução Em demasia De certos grupos De microalgas marinhas Em especial Dinoflagelados Eventualmente Conferindo uma coloração Avermelhada A água do mar Outra denominação Aplicada também É o fenômeno De águas Continentais Infloração Com relação A tal fenômeno Indique-se Se as alternativas A seguir São verdadeiras Ou falsas Bom É só um adendo Aqui A prova da UES Adora colocar Essas questões Disfarçadas Verdadeiro ou falso Aqueles famosos 1, 2, 3, 4 Tá Que isso aí É meio que Uma somatória disfarçada Ou um falso Verdadeiro disfarçado Então Inclusive Não é nem Esse tipo de quesito Não pode ser abordado Não pode Não pode ser abordado O despejo De esgoto E lixo Nas águas É uma consequência Da eutrofização É exatamente O contrário É falso Quando você lança Esgoto E lixo Nas águas Você irá causar A eutrofização O que é uma eutrofização? É o aumento De nutrientes Na água Esse aumento De nutrientes Se estiver acompanhado Com bactérias Na aeróbia As facultativas Elas irão rapidamente Consumir o oxigênio De solvido na água Que Inclusive A água É um péssimo Solvente de gases No caso O oxigênio E esse rápido consumo Do oxigênio Irá o que? Irá provocar A mortandade Dos seres Que são dependentes Desse gás oxigênio Isso acaba resultando Da noite para o dia Ao aparecimento De toneladas De peixes mortos No local Com esses peixes mortos E a bactéria Naeróbia Facultativa Elas passam a fazer Então a fermentação E nessa fermentação O que vai acontecer? Vai ocorrer A decomposição Da matéria orgânica A liberação de gases Da decomposição Entre eles O H2S Que é o gás sulfídrico O famoso gás Do cheiro Do ovo podre Que é característico De um processo De eutrofização Estava vendo Por exemplo Hoje No jornal Foi ontem No jornal No açude do Oroes Apareceu Toneladas de peixes mortos Vou investigar Mas possivelmente Isso aí vai ser um caso De eutrofização É bom lembrar O Ronaldo Paiva Pode até explicar melhor Do que eu Sobre esse assunto Que a medida Que aumenta a temperatura Diminui sensivelmente O coeficiente De solubilidade De gases É o efeito Do armazenamento De bebidas Gaseificadas As bebidas Gaseificadas Por exemplo Elas são armazenadas Em água gelada Para que? Para ter uma melhor Absorção do gás carbônico A carbonatação do refrigerante Só uma permissão Menos gás Eu vou ter dentro da água Exatamente Isso é um fato correto Isso Aí é por isso Que aparece às vezes Nas períodos mais quentes Esse tipo de fenômeno Que você vai reduzir Sensivelmente esses gases E aí você soma também Com os micro-organismos Consumindo o gás Oxigênio dissolvido Que aí Vai aumentar quem? Vai aumentar A demanda biológica Do oxigênio Que acaba resultando Nesse processo Então esse item Primeiro item Está falso Na verdade O despejo do esgoto Que é uma mistura De matéria orgânica Com bactérias Aneoróbia As facultativas Vai ser uma causa Assim como No caso também Do lixo O outro item Fala O bloqueio Da passagem do sol Pela camada superficial De micro-algas De uma floração Pode causar morte De organismos Fotossintetizantes Até então Tudo bem Essa camada De algas Ela acaba Perturbando A passagem de luz E acaba Atrapalhando O processo Fostossintético Em camadas Mais profundas Não só Essas algas Como também As macrófitas Por exemplo O famoso Aguapé Aguapé Também acaba Atrapalhando Esse processo E aí Ele vem dizendo Aqui na questão Aumentando a quantidade De oxigênio liberado E aumentando Os micro-organismos Produtores Exatamente Exatamente falso Vai diminuir A quantidade De oxigênio Liberado Para a água E também Vai diminuir Os micro-organismos Produtores Em água Um pouquinho Mais profunda Então esse item Está falso Exatamente por esse aspecto O próximo item Diz Intoxiações De seres humanos Para a ingestão De frutos Do mar Por exemplo A lagosta Marcelo Aqui no Whatsapp Que se mais se fala Da lagosta Prometida Pelo Ronaldo Paiva Mas se for esperar Por essa lagosta Como eu estou esperando Há dois anos Não vai chegar nunca Vai chegar Está chegando Está chegando É porque ela vem de ré Ela vem nadando É contra a corrente É contra a corrente Viu? Então A intoxiação de seres humanos Pela ingestão De frutos do mar Pode ser consequência Da deposição De toxinas Em animais Filtradores Que quando as florações São formadas Por águas tóxicas Agora falando um pouco sério Isso aí é verdade Tanto é que Regiões onde você tem Uma grande produção De ostras Quando há uma floração Toda aquela produção De ostras Deve ser descartada Por exemplo Na região de Santa Catarina Na região de Florianópolis Um dos atrativos turísticos Da cidade É o consumo De ostras E quando há algum problema De floração das águas Ou então de eutrofização Aquelas ostras Têm que ser descartadas Por quê? Porque as dinoflageladas Liberam toxinas E se E como o animal é filtrado Ele acaba acumulando Essa toxina E a pessoa ingerir isso aí Ela pode ter o quê? Pode ter uma intoxicação Então pior Até Para até Causar um óbito A pessoa que vem a consumir E o último item fala A reprodução excessiva De microalgas Pode ser consequência Da eutrofização Da água Correto Tanto é que Na eutrofização A etapa final Vai ser o aumento De elementos como Nitrato Fosfato Sulfato Que vai ser no final Da decomposição E que isso acaba servindo Como macronutrientes Minerais Para essas algas Que acabam estimulando O quê? A sua rápida multiplicação Isso aí nós chamamos De floração das águas Ou então Blooming O termo Usado em inglês Você pode até perceber E sabe como? A piscina Quando ela passa Muito tempo Sendo em um tratamento Ela fica esverdeada Quando ela fica esverdeada Por quê? Porque as microalgas Ali presentes Elas acabaram Rapidamente se multiplicando Por conta de um processo De eutrofização Tanto é que no processo De tratamento da piscina O Ronaldo Vai até confirmar comigo Então vai me retificar Desculpa até a minha ignorância Vai ser o quê? O processo de filtração Para tirar elementos particulados Depois vai ter o processo De cloração Para matar os micro-organismos Através do cloro E depois se trabalha Com o algicida É o sulfato de cobre Exatamente O sulfato de cobre Que dá aquele sabor metálico Da água da piscina E o leve tom azulado Leve tom azulado Entendeu? Corretíssimo Então você vai ter Nesse sistema Exatamente para você Destruir Essas microalgas Que acabam até também Liberando toxinas Ok? Então esse item é correto Logo na segunda questão aí A opção correta Vai ser o item A De aprovação Na primeira fase E aprovação na segunda fase Porque você pode Você passa O UFB Torce por você Tá bom? Pessoal A gente dá continuidade Do programa de hoje Um programa de química Com a participação Do professor Ronaldo Paiva E a biologia Aqui com o meu grande amigo Professor Marcelo Henrique Tá bom? Bom Alguns alunos mandam Paulo Paulo Lemos E Ronaldo Paiva E toda a equipe Desse colégio campeão Tá bom? Então pessoal Faça aí com vários alunos Que enviam para a gente O WhatsApp Participando com a gente Interagindo com a gente Nesse programa aqui Hoje Um programa de química E biologia E a pergunta da noite É a seguinte A água É composta Por quais elementos químicos Mande para a gente Um WhatsApp 997073507 Lás 87 E a gente agora Vai para um break gravado E aí amiga Já sabe o que vai fazer Nessas férias? Ah Vou garantir minha vaga Na universidade Como assim? É que eu vou participar Do curso de férias Do Farias Brito São aulas com os melhores Professores Sobre os conteúdos Que mais caem no vestibular E a gente ainda ganha Material didático super legal Curso de férias Do Farias Brito Nas sedes Aldeota Central Seis Bocas E Sobral Mais informações Em www.fariasbrito.com.br Esse curso Eu não perco por nada Bom pessoal E a gente dá continuidade Ao programa de hoje Exatamente às 20 horas E 37 minutos Agora com a participação Do professor Ronaldo Paiva Que vai comentar A questão Seis Seis Bom Primeiro queria estender O convite a todos A melhor lagosta Que existe É lá de Capuí Então Trazer a lagosta Corre o risco De estragar Aquele problema todo Né? Que você sabe que Problemático Lagosta é um animal Muito frágil Muito sensível Agora se você For lá em Capuí E procurar Professor Ronaldo Paiva Lá em Tremembé Você vai comer Uma lagosta Comigo Pode aparecer lá Você é convidado Nosso Tá certo? Já que a gente não pode Atender a todos Assim Trazer a lagosta Né Paulinho? Mas se você for lá Você vai ser muito bem recebido Paulinho eu queria aproveitar Eu nunca recebi Tanto carinho Como eu estou recebendo Esse ano Pelo Farias Brito Os alunos Esse ano Estão espetaculares Em termos de carinho Em termos de atenção Em termos de conhecimento Em termos Completos Incrível Os alunos Dos Seis Bocas Terceiro ano Dos Seis Bocas Os FD Médios Terceiros anos Olímpicos Integrais Todos Têm um carinho Muito grande Pela equipe Do Farias Brito Eu estou falando de mim Porque eu que senti isso Né? Eu acho que você também Deve ter percebido Marcelo também Então eu queria mandar Um grande abraço Para todos esses alunos Que tem esse carinho Todo especial com a gente Senti isso Quando eu adoeci Os alunos vieram Professor está melhor? Professor o senhor está bem? Professor Eu senti esse carinho Esse calor humano Que foi fundamental O Alisson Um aluno Que é um exemplo De aluno nosso Tá certo? Tem um carinho Muito especial por ele Ele também tem um carinho Muito especial pela equipe Tá certo? Sempre dá sugestões Sempre dá É... Apoio Né? Sempre pede Diz Professor Traga um TD assim Professor Faça isso Gosto muito Das sugestões dele Continue assim Pablo Seu resultado Vai ser muito bom Ronaldo Na verdade Você tem sentido isso Porque o aluno FB Ele gosta da escola Ele gosta de estar ali Na verdade Não são alunos E professores É a família FB Muito bem Que faz o coração Pulsar Sempre Nessa união perfeita Ok Muito bem Paulo Você expressou Muito bem A sexta questão Diz o seguinte Alguns animais aquáticos Como protozoários E esponjas O professor Marcelo Vai aproveitar Excretam pela parede do corpo O lixo celular Resultante do metabolismo Que é constituído por amônia E dióxido de carbono Amônia Todo mundo sabe NH3 Dióxido de carbono CO2 Comparando-se as moléculas Dessas substâncias É correto afirmar Que ambas Ora NH3 É amônia Tem quatro átomos Um nitrogênio Três hidrogênios CO2 Outra molécula Tem três átomos Um carbono Dois oxigênio Logo O item A Já começa errado Quando ele diz Que essas duas moléculas São triatômicas Uma É tetratômica A outra É triatômica Então tem uma diferença Muito grande O item B Diz que elas apresentam Ligações iônicas Entre seus átomos Isso está errado Por um motivo muito simples Tanto na amônia Quanto no CO2 Você tem ligações Entre ametais No caso O hidrogênio Não é ametal Mas se comporta Como ametal No caso aí Seriam ligações Entre ametais A ligação entre ametais Fatalmente vai ser covalente Por quê? Porque os ametais Eles têm tendência A ganhar elétrons E quando você bota Dois átomos Com tendência A ganhar elétrons Para se aproximarem O resultado vai ser Um compartilhamento Porque ninguém quer perder Os dois querem ganhar Então a saída é compartilhar E compartilhar É covalência A iônica se dá Quando você tem um elemento Com tendência para perder E um outro elemento Com tendência para ganhar Aí haverá uma transferência De elétrons De um elemento para o outro Não se caracteriza Nesse momento Esse tipo de ligação Nem no CO2 Muito menos na amônia Item C Apresentam ligações Covalentes Aí tudo bem Polares Entre seus átomos O aluno perguntou O que é uma ligação polar? É uma ligação feita Entre átomos Com diferenças Átomos que tem Diferenças de Eletronegatividade Por exemplo Então por exemplo Nitrogênio e hidrogênio Nitrogênio é mais Eletronegativo Carbono e oxigênio O oxigênio é mais Eletronegativo Então quando você tem Diferença de Eletronegatividade Aí surge Polaridade Polaridade quer dizer o que? Que um átomo puxa Atrai Aquele par de elétrons Com mais força Do que o outro Então vai ter uma resultante Para o lado daquele Que é mais eletronegativo Por isso surge a polaridade Ok? Dois átomos iguais Gerariam ligações Apolares Dois átomos diferentes Provavelmente Polares Porque existem Umas particularidades A gente comenta muito isso em sala Mas de um modo geral Átomos diferentes Da polar Átomos iguais Da apolar E o item D Diz que apresenta Ligações covalentes Apolares Não pode Porque é nitrogênio Hidrogênio na amônia É carbono e oxigênio No CO2 Então nós temos Ligações Polares Nas duas moléculas Agora se você me perguntar Se uma delas É apolar Se a molécula Como um todo É apolar O CO2 É apolar A molécula Com um todo Mas o CO2 É uma molécula Apolar Com ligações Polares E a amônia É uma molécula Polar Também com ligações Polares Tenha um cuidado Com isso aí Ok? Resposta Paulinho Letra C No caso específico Da água Ronaldo Nós temos Uma ligação Polar E a molécula É polar Porque eu posso ter Uma molécula Com ligações Polares Sendo apolar No caso da água No caso da água As ligações São polares E a molécula É polar Também E você Forma nas extremidades Nas extremidades Você tem concentração De cargas Positiva e negativa Então as moléculas Se atraem Mutuamente Uma pelas outras Através de Ligações Ou pontes de hidrogênio Como são Normalmente rotulados Então está aí Professor Ronaldo Paiva Comentando de forma Brilhante Essa questão De número 6 Cuja resposta Correta Foi a letra Letra C E a gente volta Para a pergunta da noite Que é a seguinte A água É composta Por quais elementos Químicos Para participar Basta enviar para a gente Um WhatsApp 997073587 E no final Você concorre A Brindes FB Professor Marcelo Henrique Preparado para Responder a questão 3 E dizer Que o Marcelo Henrique Também vai fazer parte Da equipe Que vai fazer você Ao sucesso Que é exatamente O nosso curso de férias Professor Ronaldo Paiva Também é professor Participante Desse curso de férias Na verdade A grande equipe FB É o mesmo Para a raiva Por meio Existe uma cura Clínica Uma situação muito dolorosa Muito difícil Só quem já teve Um bicho de estimação Sabe o apreço O amor que você tem Pelo animal E que de repente Se detreta Uma sentença De morte Sem ao menos Tentar lutar Em tratar o animal Ok Eu compreendo Se posicionar Nesse ponto Porque é um tema Bem Tanto quanto Polêmico Essa questão Ok E lembrando Que a questão Ela está falando Sobre a região De Pernambuco Aí ele fala Com relação A leishmaniose Analisa Afirmativas A seguir Classificada Como uma zoonose Infecto Contagiosa É transmitida Ao homem Principalmente Por cães E roedores Reservatórios Considerados Mais preocupantes Por causa Da relação Estabelecida Entre estes Humanos Falso Na verdade Gente O cão Ele é Reservatório Biológico Da doença Ou seja O mosquito Que vai ser O verdadeiro Transmissor Ele vai Abastecer-se Com o sangue Do animal Que contém Leishmania E vai transmitir Ou para Outros caninos Ou então Para a espécie Humana Então Na verdade O cão E os roedores Eles podem ser Quem são Na verdade Eventuais Reservatórios Da doença Tá certo Mas De forma bem Fática Ser quem Os cães O item 2 O item 2 É uma zoonose Emergente Fruto das relações Humanas Com o ambiente Cujo crescimento É decorrente De diversos fatores Entre eles O processo Desmatamento E urbanização Desordenada Esse item Está correto Tanto é Que Observa-se Que Algumas regiões Das cidades Onde você Tem um desmatamento Para ocupação Imobiliária Ela corre Um risco De você Tirar As espécies Nativas Que a qual Você teria O reservatório Da doença E acaba Passando Para as espécies Mais Sinatotrópicas Como por exemplo O cachorro E outros mamíferos E isso acaba O que? Acaba trazendo Essa doença Para o ambiente Urbano 3 Como toda Esse item 2 Está correto Só para deixar bem claro Como toda zoonose A intensidade Que a doença Atinge o homem Depende Principalmente Das alterações Do ambiente Natural Comportando-se De forma Endêmica Em áreas Recém Desmatadas Falso Na verdade Seria quem? A área endêmica É uma área Típica Da região Então quando você Promove um desmatamento Essa área Torna-se Epidêmica Ela vai tornar Acima Daquilo que é Esperado Ok? Então Esse item 3 Está falso Por conta Dessa situação 4 Causada por protozoários Da espécie Lutzomia SP É apontado também Como uma doença parasitária Uma vez que se relaciona Com a precariedade Das condições socioeconômicas Tais como Saneamento e água Inadequados nos domicílios Falso Isso aí confunde Essa protozoose Com a protozoose Transmitida pela água Como por exemplo Quem? A amebíase Como por exemplo Quem? A giardíase Ok? Então esse item 4 Está falso O item 5 Os parasitas Leishmania Brasiliensis Leishmania Chagazi Agentes etiológicos Da leishmaniose Tegumentar E americana E a leishmaniose Visceral Ou calazar Respectivamente Se multiplicam No interior Das células Que fazem parte Do sistema de defesa Do indivíduo Denominado de Macrófagos Esse item está correto Tanto é que ele atinge A medula A atinge o fígado E atinge o baço Tanto é que no homem Causa a chamada Hepatomegalia Que é o aumento patológico Do fígado E a esplenomegalia Que é o aumento patológico Do baço Além do que Ela vai provocar Um quadro de caquexia Que é uma magreza absoluta Na fase da doença É uma doença grave Uma doença séria Mas existe tratamento Assim O item correto É o item 2 e 5 Que é o item C C de casa Tá aí Esse é o grande Marcelo Henrique Que comentou pra você A questão de número 3 Não é isso Marcelo? Isso Bom e a gente Nessa bate bola Que é agradável Com a presença De dois grandes mestres A gente passa a bola Agora para o professor Ronaldo Paiva Que vai comentar A questão 7 Vamos lá né galera Temos aqui mais um assunto Mais um tema cotado Para a prova da OS Que é o tema de tabela periódica Propriedades periódicas Organização da tabela E etc O histórico da tabela também Já que a OS Costuma cobrar Nomes dos cientistas Dos grandes nomes Associados às descobertas E aos eventos Que eles participaram A sétima questão Diz assim Credita-se ao russo Dmitri Mendeleev O mérito de ter elaborado A primeira versão Da tabela periódica Desde então Muitas foram as contribuições Até chegar à tabela atual Um dos instrumentos De consulta Mais utilizados Pelos químicos E estudantes de química De todo o mundo Em relação A classificação periódica atual Conforme a tabela seguir Analise as afirmações Ou as seguintes proposições Bom, um dado relevante Todas as tabelas Que foram elaboradas Antes dessa atual Colocavam os elementos Em ordem Crescente de massa A informação que os cientistas Tinha do elemento Era a massa atômica Que chamavam antigamente De peso atômico Então Newland Tinha Courtois Tá certo? E Doberheine E outros que apareceram Construíram tabelas Baseadas na ordem Crescente de massa A tabela atual Mudou É a ordem crescente De número atômico Por quê? Porque os cientistas Perceberam Que não existem Dois elementos Com o mesmo número atômico Mas podem existir Dois elementos Com a mesma massa Então o critério massa Foi superado O critério número atômico Veio substituir Muito bem A primeira afirmativa Diz Os elementos São listados Em ordem crescente De número atômico Perfeito As propriedades E os elementos São uma função Do número atômico E não Da massa atômica Então a tabela atual Dispõe os elementos Em ordem de número atômico Como os elementos São agrupados Pela semelhança Entre as propriedades Agora eles são dispostos Listados Em ordem crescente De número atômico Isso é uma informação Muito importante Dois Os elementos De um mesmo período Têm configurações Eletrônicas Da camada de valência Semelhantes E portanto Propriedades químicas Semelhantes Isso é falso Porque elementos De uma mesma horizontal Da tabela De um mesmo período Que pode ser chamado Também de série Só tem uma coisa Em comum Eles apresentam O mesmo número De camadas Mesmo número De níveis Na configuração Semelhança Tem os elementos De uma mesma família Os elementos De uma mesma família Tem o mesmo final De configuração E é o final De configuração Que dá a semelhança E não o mesmo Número de camadas Por exemplo Se eu pegar hidrogênio E hélio Dois extremos Da tabela Eles tem o mesmo Número de camadas Mas são totalmente Diferentes Ok? Totalmente diferentes Por quê? Porque não fazem parte Da mesma família Do mesmo grupo Por isso que o item 2 Está falso Item 3 Para uma série Para uma série de elementos De transição Pertencentes ao mesmo período Disportes em ordem Crescente Em número atômico Os elétrons Vão sendo acrescentados Sucessivamente Na penúltima camada Galera Isso é um dado Importantíssimo Preste atenção Nessa dica Os elementos Que terminam em S Na tabela periódica Terminam em S Que a família 1A e 2A Os elétrons São colocados Na última camada Os elementos Que terminam em P Do bloco P Os elétrons São colocados Na última camada Os elementos Que terminam em D Que é o que está Sendo citado aí Os elétrons São adicionados Na penúltima camada E os elementos Que terminam em F Que estão lá embaixo Da tabela Os actinídeos Os lantanídeos Lembra daquele bloco Lá embaixo? Eles terminam em F Ali são colocados Os elétrons Na antepenúltima camada Então fixe SP Na última camada D Na penúltima camada E F Na antepenúltima camada Os elétrons São adicionados Respectivamente Nessa ordem Que eu acabei de dizer Por isso que o 2 O 3 está correto O item 4 Para fechar a questão Diz que em um período Ou grupo A energia de ionização Tende a ser Tanto maior Quanto menor o raio Isso é verdade Quanto menor o raio Maior é a dificuldade Para se arrancar um elétron E essa dificuldade É avaliada Pela energia de ionização Quer dizer Se eu preciso de mais energia Para arrancar o elétron É porque ele é mais difícil sair É porque o raio é menor Então a energia de ionização De um modo geral Ela é inversamente proporcional Ao raio O item 4 está correto No caso dos metais São bons condutores Que permitem um fluxo fácil De elétrons De elétrons livres Eles têm raios pequenos Ou grandes Assim Eles têm energia de ionização baixa Então a tendência É o raio ser grande Para poder ser mais fácil Porque o elétron Está mais distante do núcleo Então ele é mais fácil Ser removido Basta fornecer Pequena quantidade de energia Que você retira Isso Até a luz Calor Pode já Já pelo menos Deslocar elétrons Ali da posição Mas para arrancar Definitivamente Exige um valor mínimo De energia Que é a energia de ionização Exatamente Que vocês da física Costumam chamar de Função trabalho Função trabalho Isso Então está aí Professor Ronaldo Paiva Comentou a sétima questão Cuja resposta correta É a letra D D de data Isso Bom Marcelo Nós temos aqui Uma aluna Que é exatamente A Natália Matos Natália Matos Do terceiro um FB De seis bocas Pergunta o seguinte Se existe a possibilidade Em poucas palavras Da elaboração De uma vacina Para a leishmaniose Sim Existe Tanto é que AOS Fez uma pesquisa De modelagem Em sílico Que é computação gráfica Do axonema Do leishmani Axagase Por que? Porque se você vê A estrutura da proteína Em computação gráfica Você permite saber Qual o ponto Que ele vai sair Da sua forma Epimastigota Ou seja Da sua forma flagelada Na forma Amastigota Que é a sua forma Infectante Então eles estão Centrando Os esforços Em busca de uma vacina Ou dada Dada principalmente Nos animais Nos canídeos Para Reduzir Essa transmissão Da leishmania Axagase Que é o principal Agente etiológico Da leishmania visceral Ou tão conhecida Como calazap Então sim Tem essa possibilidade Agora O médium faz o que? Aquelas questões Dos esforços De uma rede Em conjunto De cientistas E além Também A questão De investimentos Financeiros Para que possa Trabalhar Numa vacina Numa doença Que é chamada De doença Negligenciada O Marcelo Minha filha Ela trabalha nessa área Ela é veterinária E existe já em Fortaleza Várias famílias Que tem cachorros Com leite de amniose E são tratados Em casa Logicamente É um tratamento Muito caro Mas são tratados Mas não são Na verdade Não são sacrificados Exatamente Tanto é que na questão Foi a primeira coisa Que eu falei Fui bem enfático Isso aí Porque as pessoas Às vezes Dão logo A certeza de morte No animal Achando que Infelizmente Algumas pessoas Elas tratam O bicho Como se fosse Um objeto Isso Pessoalmente Me dói muito Quando vejo isso Eu não aceito isso Que é uma coisa Que machuca muito Essa parte Com certeza Marcelo E você vai comentar Agora para os nossos Queridos alunos A sua última questão Quarta questão Envolvendo a parte De evolução Flústico-gênico Especiação E teoria sintética Da evolução Vejamos A cidade com V Verdadeiro ou F Falso As afirmações abaixo Referentes aos mecanismos De mudança evolutiva O equilíbrio De Heide-Weinberg Descreve uma situação Modelo Na qual As frequências alélicas Mudam ao longo Das gerações Falso gente O modelo De Heide-Weinberg Ele trata Exatamente Um equilíbrio Da população Ok Das frequências Ele não vai ficar tratando A questão da mudança Das frequências alélicas Ao longo das gerações Na verdade É um equilíbrio Dessa questão Dos genes De uma certa população Então esse item Primeiro está falso As mutações São fontes de variabilidade Pois ocorrem Em taxas elevadas Para a maioria Dos locos estudados Falso As mutações Elas acontecem Poucas vezes Elas geralmente São deletérias Mas existem Mutações Que podem ter Um caráter Evolutivo Adaptativo Vale lembrar Que da variabilidade Do genótipo De uma população A única Que vai criar Novos genes Vai ser Quem há Mutação Ok Então esse item Dois está falsos Porque as mutações São eventos Não frequentes E são eventos Aleatórios E são geralmente Que deletérios Três O movimento De gametas Entre populações Referido como Fluxo gênico Pode alterar As frequências Alélicas De uma população Com certeza Você imagina Só por exemplo Um organismo Predominantemente Recessivo Uma dada característica Ele sair De um ambiente Continental E for para uma ilha Então esse organismo Ele vai ter quem Vai gerar uma população Predominantemente Recessiva É o chamado O princípio Do fundador Num processo De especiação Peripátrica Onde você tem A dispersão Para um outro ambiente Quando uma população Passa por um evento De gargalo Populacional A variação genética Pode ser reduzida Por deriva gênica Correto A deriva gênica É um evento Que é não previsível E que pode Acabar selecionando Um organismo Que não estaria Plenamente adaptado Ok Então esse gargalo Ele pode De repente Gerar Uma grande Paz da população E aqueles Por acaso Que isso Vem a sobreviver Eles podem Ditar uma nova Característica Sendo assim A quarta questão Que nós temos Sobre evolução Temos os dois Primeiros itens Falsos E os dois Últimos Verdadeiros O que vai indicar O item D De dedicação Que é o mais Importante de tudo Para o seu Sucesso Está aí o professor Marcelo Henrique Comentou a sua Última questão Cuja resposta Correta A letra D E gostaria de agradecer A participação Aqui do professor Marcelo Henrique Que trouxe informações Preciosas Para que você possa Fazer um grande Vestibular da Universidade Estadual E com certeza Lograr isso Nesse vestibular Tão desejado Por todos Professor Ronaldo Paiva A aluna Renata Abreu Do FB Sobralense Diz o seguinte Professor A lagosta Pode ser trazida Em recipientes De isopor Em gelo E ela pode ser trazida Não só para a Fortaleza Como também para a Sobral E você pode trazer Essa lagosta Para a gente É vale lembrar Só uma questão É mais fácil Trazer de Acaraú Para Sobral Viu Só vou deixar Deixe de Viu Porque de Aracati Para Sobral São quase 400 quilômetros Eu vou defender Meu amigo agora Viu Dá para pedir De Camusim Cara De Camusim Mais perto Acho que essa lagosta Eu acho que a Renata Tem razão Essa lagosta do Capuí Tem um outro sabor Comer a lagosta Em Capuí É diferente Isso Que não leva o gelo Que não leva o gelo E tal Mas a Renata Eu não a conheço A Renata Mas vou conhecê-la agora No curso de férias Com certeza a Renata Vai estar com a gente No curso de férias Como todos os nossos alunos Estão procurando Perguntando Querendo saber detalhes E a gente está informando Como é que vai ser O curso de férias Vai ser maravilhoso Nós vamos trazer tudo Que é melhor De informação Para o Enem Daquilo que é mais importante Para o Enem E a Renata Quando chegar lá em Sobral Renata A gente conversa Sobre essa lagosta Ok Como é que a gente faz Para transportar Muito bem A oitava questão Vamos ser bem práticos Eu tenho uma placa metálica Viu Paulinho Eu vou incidir Uma radiação eletromagnética Sobre essa placa Ele sugere aqui Por exemplo Ultravioleta E essa placa Vai ejetar elétrons Ou seja Vão sair elétrons Dessa placa Então nós temos Nesse momento O efeito fotoelétrico Não é isso? Que foi muito bem estudado Pelo Einstein E pelo Bohr Também o Bohr Foi um cara Que contribuiu bastante Para os estudos Desse fenômeno Quer dizer Ele usou as ideias Do Max Planck Para estrutura atômica E o Einstein Usou também as ideias Do Max Planck Para explicar O efeito fotoelétrico Então o que acontece? O efeito fotoelétrico Foi também utilizado Por Bohr Para propor seus postulados Como ele diz aqui Relacionando tal efeito Com o modelo atômico Proposto por Bohr É incorreto afirmar Letra A O elétron deve receber Uma energia mínima Suficiente Para sua emissão da placa Exatamente Não é qualquer energia Não é qualquer frequência Que vai fazer o elétron Ser arrancado Porque o elétron Está preso ao átomo Apesar de ser um elétron Da última camada Mas ele está preso Ao átomo De qualquer forma Quando ele diz Que é elétron livre É semilivre Ele tem uma liberdade De movimento Mas todos os átomos Ali da rede cristalina Estão atraindo Esses elétrons Então arrancá-lo Precisa de uma energia mínima De uma frequência mínima Para que ele possa sair É o que diz o item A Isso vai depender De cada metal Obviamente O item B diz A emissão de elétrons Que estiverem mais próximos Do núcleo Requer radiação Mais energética Quanto mais próximo Do núcleo Mais difícil arrancar o elétron Porque o elétron mais afastado É o que está mais solto É o que está menos atraído Então é o que exige menos energia Para ser arrancado É o primeiro que sai É tanto que quando a gente fala Em sala de aula Quando vai se retirar elétrons Costuma se retirar De fora para dentro Porque o primeiro elétron A ser arrancado É o da última camada Que é o que está mais afastado Do núcleo Está certo o item B O item C diz que a quantidade de energia Para que ocorra o efeito fotoelétrico É a mesma Para qualquer metal Aí é falso Porque cada metal Tem uma realidade diferente Uma estrutura química diferente Um número de camadas diferente Uma carga nuclear diferente Entende? Um número de elétrons diferente Na última camada também Que é a camada de valência Todos esses fatores Interferem na energia de ionização A distância em que eles se encontram O raio Entende? Então tudo isso aí interfere Então eu não posso dizer Que todos os metais Têm a mesma energia de ionização Cada metal tem a sua E o item D diz que a radiação Absorvida em parte É convertida em energia cinética Pelo elétrico que foi emitido Bom, se a energia oferecida For maior do que o mínimo necessário Parte A diferença entre o que foi fornecido E o que ele precisava para sair É convertida em energia cinética Então ele sai com velocidade Ok? Essa velocidade pode ser calculada também Mas o nosso item errado Já que a questão pede isso É o item C Que diz Que todos os metais Tem a mesma energia de ionização Isso é falso Ok, Paulinho? Então tá aí Professor Ronaldo Paiva Comentou a sua última questão Cuja resposta é correta A letra C E realmente eu gostaria de agradecer Muito As participações Aqui desses dois Grandes professores Que fizeram um programa Limpa Levando informações preciosas Para que você possa fazer Um grande vestibular Do Nem não Da Universidade Estadual E só para terminar aqui O Ian Fernandes Queria mandar um grande abraço Para esses grandes mestres Professor Ronaldo Paiva Marcelo Henrique E ao grande professor Paulo Lemos E o programa de hoje Pessoal Teve como gabarito A primeira questão é de Eva Segunda A de avião A terceira C de casa A quarta D de dado A quinta A de avião A sexta C de casa A sétima D de dado A oitava C de casa E partes para o conosco E ganham brindes FB Leandro Alcântara Terceiro 3 FB Aldeota Ganha um livro de biologia Mariana Carvalho Terceiro ano Aldeota Um livro de biologia A Renata Sobreira Terceiro 4 FB Central Um livro de química Eu acho que é Iuli Deve ser Ilui Ou algo desse tipo Hlui Silva M31 FB Central Manhã Um livro de química O Daniel Lopes M31 FB Central Manhã Também ganha um livro De biologia No mais É só agradecer A sua participação E desejar A vocês Um bom resto de noite E dizer que amanhã Nesse mesmo horário Teremos mais um Vestibular no ar Boa noite a todos Tchau